O voz do médio, as gandos médios, tá batendo o paredão, tá batendo o paredão Ela braba do tiktok, no carro não pode, fode do jeito que ela doce Essa mina troca, de viato nela gosta, até se foi toda hora Especial de tirivado, se pena não é só gostosa Nossa Kiki byp ele me botou,すpeita me machutou Teu tua par no meu corpo, me sinto que ele gostou Se tatreia e me botou, se pena me machutou Pintina me machutou Nossa Kiki byp ele me botou, se pena me machutou Teu tua par no meu corpo, me sinto que ele gostou Se tatreia e me botou, se pena me machutou Alô, GT, C10 Tome grave, tamo junto Ela é braba do Tik Tok No carro não fode, fode Do jeito que ela gosta Essa mina troca De viado nela gosta Essa foi toda hora Se peça de tiribaba Sempre a minha é só gostosa Xpss e papo ele me botou Sem pena me mal� Eu tapo no meu po-po Sempre ele gostou De 9 3 e me botou Se pena me mal-setou Me pique na minha é só gostoso Xpss e papo ele me botou Sem pena me mal-setou Eu tapo no meu po-po Sempre ele gostou De 9 3 e me botou Sem pena me mal-setou O boy do médio Rasgando os médios O boy do médio Rasgando os médios Tá batendo o paredão Tá batendo o paredão Botei ela pra me mamar dentro do carro Depois logo arrastei ela pro barco Imaginava que ela era um esgolacho As luzes se apagou e rolou o vapor por vapor Ela sentou, sentou Ela me amou, ela me amou Ela que se restou Ela sentou, sentou Ela me amou, me amou Ela que quem gostou Ela sentou, sentou Ela me amou, me amou Ela que quem gostou Ela sentou, sentou Ela me amou, me amou Botei ela pra mim mamar dentro do carro Depois logo arrastei ela pro barco Imaginava que ela era um esclarejo As luzes se apagou e rolou o vacuador Ela se concentrou, ela mamou, mamou Ela que gostou, ela Sinto, sinto, ela mamou, mamou Ela que gostou, ela Sinto, sinto, ela mamou, mamou Ela que gostou, ela Sinto, sinto, ela mamou, mamou Ela que gostou, não vai dormir O Boy do Médio Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Liga a porta Ai, mas que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingi que eu sou forte Mas meu ponto fraco deseja você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro só falta julho Baby, eu te love, baby Baby, eu te love, baby Baby, eu te love, baby Baby, eu te love, te love, te love Alô Henrique, divulgações, book da mídia, FPCDs, do Bojô O Bairro Médio Sinto muito em te falar, que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa, sem você meu mundo não gira Liga a porta, ai, mas que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais, porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte, fingi que eu sou forte Mas meu ponto fraco deseja você, você me dá bloco Coraça se fode, o tanto que eu choro só falta chover Baby, eu te love, baby O Bairro Médio Alô P.K. Elite, o Coaches O cabeleireiro dos artistas O Bairro Médio O Bairro Médio Eu tá rachada Pra bater no paredão No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com suas amiga piranha Ela quer se envolver, se envolver Sua bunda balança Se tu tá careta Vem aqui pra fora lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com suas amiga piranha Ela quer se envolver, se envolver Sua bunda balança Se tu tá careta Vem aqui pra fora lança 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 É pra bater, é pra bater no faredão No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança Bota a dona na safada, bota a dona na pepeca Bota a dona na safada, bota a dona na pepeca Bota a dona na safada, bota a dona na pepeca Bota a dona na safada, soca tudo nessa checa Bota a dona na safada, soca tudo nessa checa Bota a dona na safada, soca tudo nessa checa Pra bater no caridão Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, só me assiste É o cabal, só porque ela insiste 9202 é na nossa suíte Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você eu quero sentir Desce como eu peço pra assistir Comecei pra te ver chegar no fim Só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra mim Não sou fácil, mas pra você sim Joga por seda pro alto, vadia Tá do jeito que você pede Joga por seda pro alto, vadia Tá do jeito que você pede Pirocada concentrada no grelho da piriguete Pirocada concentrada no grelho da piriguete Pirocada concentrada no grelho da piriguete De ninguém ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você eu quero sentir Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço pra assistir Comecei pra te ver chegar no fim Só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra mim Não sou fácil, mas pra você sim O bode o médio Rasgando os médios Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada novinha, entende no bailão Ela joga o bobão Coração de gelo, mas a rapa é Cante carinha de baby, mas é indescente Não se apaixona por um mineiro Tira-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- Gostosinha, ó lá eu vou Alô, tá ali C10 Rato Silva, ele cheio de divulgações Tamo junto Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, novinha, entende no bailão Ela joga o bobo Coração de gelo, mas a rapa Tem de carinha de baby, mas ainda é Se a gente não se apaixona por um menino Olha a cidadinha dela, muito gostosinha Ela, eu vou até bater palma Raraba dela, olha a cidadinha dela Muito gostosinha dela, eu vou até bater palma Raraba dela, olha a cidadinha dela Muito gostosinha dela, eu vou até bater palma Raraba dela, olha a cidadinha dela Muito gostosinha dela, eu vou até bater palma Raraba dela Alopeca Elite Cortes O cabeleireiro dos artistas O cabeleireiro dos artistas Raraba dela, olha a cidadinha dela 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 Raraba dela, olha a cidadinha dela